Terminou agora há pouco na Granja do Torto em Brasília a reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros. No encontro a presidenta Dilma anunciou que será enviada amanhã ao Congresso Nacional a sugestão para a convocação do plebiscito sobre reforma política. Ainda nesta edição você vai ter mais detalhes sobre a reunião ministerial.